Atenção parodianos e parodianas, acabamos de receber aí a informação que Gleice Hoffman recebeu uma mensagem parodiano, uma não, vai saber de Adélio Bispo, confira agora a matéria. No primeiro momento em que se ficou sabendo da tentativa de assassinato do Jair Bolsonaro, ou seja, do ataque terrorista perpetrado pelo Adélio Bispo contra o Jair Bolsonaro, o general Mourão disse, isso tem coisa do PT, o PT está envolvido nisso. Foi o primeiro que disse. Foi o primeiro que disse na mesma hora, olha, o general Mourão que é inteligente. Mas o Mourão disse, olha, tem envolvimento do PT nesse atentado. Nossa senhora, pessoal aí enlouqueceu. Estou procurando aí na Folha, estou procurando no Estadão, estou procurando no Globo, que eles digam por que é que o Adélio enviou para Gleice Hoffman uma mensagem. Se o Lula não for, vai você, Gleice. Não, e com intimidade, não é a senhora, a senadora, não é, é você. Ou seja, o Bispo falava com a Gleice por WhatsApp, por qualquer outro meio, mas ele tinha intimidade. Tinha não, tem, porque os dois estão vivos. Um preso e outro escondido no mandato do deputado federal, que concorreu de concorrer à senadora. Está aí, olha. Então, quando eu tenho a informação aqui, é uma coisa. Agora, quando a informação chega a público, chega a público exatamente pelo antagonista, que vocês sabem que ele tem respeito, o antagonista é, sim, uma fonte de informação extremamente confiável. O Diogo Mainardi é um jornalista de primeira linha. De ler, acompanhar e admirar jornalistas com essa qualificação, que não se deixam pressionar. Então, lá, mensagens do esfaqueador de Bolsonaro para a Gleice Hoffman. Além de publicar uma mensagem de apoio à candidatura de Lula, o esfaqueador de Jair Bolsonaro dirigiu-se também a Gleice Hoffman. Num dos seus comentários, ele disse, caso Lula não venha realmente concorrer, espero ver você na disputa. A segunda alternativa seria o mercadante. Ou seja, ah, não, mas foi um comentário dele. Isso é coisa de quem é íntimo, quero ver você na disputa. Quem tem que dar explicação agora é a Gleice Hoffman. Quem deve explicação ao Brasil agora é a Gleice Hoffman e o PT. Porque a sua presidente foi referida, vejam bem o que eu estou dizendo aqui, a presidente do PT foi referida pelo Adélio Bispo numa publicação, dizendo que se o Lula não concorresse, ela seria a candidata. Vocês acham que nesse cenário todo, se ele não tivesse relações com a Gleice Hoffman, ele ia dizer que ela seria a candidata? Tendo 200 pessoas na frente da Gleice Hoffman para ser candidata do PT? Ah, faz favor, respeita a inteligência nova. O que você acha disso? Deixe seus comentários aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, dá um like e compartilhe esse vídeo à vontade. Tamo juntos, fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.